Eita! Beleza, hein? Obrigado, Osaruga! Obrigado, Dionísio, pelo sub! É seis da noite, porra! Seis horas da tarde, não é noite! Seis horas da noite, porra! Nossa, quase ficou ali! Irmão, seis horas da noite! Todo mundo sabe que quando dá... Ó, cinco e cinquenta e nove é tarde, seis horas é noite! A partir das seis, é noite! É noturno! Eita! Vai! 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 Vem! 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 Eu sei lá. Eu sei lá. Sei lá. Mano, o que deve ter de roubo de moto nesse veículo aí não é brincadeira. Tipo, tem um... Mano, é muito escuro o lugar e é todo aberto, tá ligado? Não é tipo um condomínio, é como se fosse, mas não é. Vagabundo deve entrar aí e meter um ruim nas motos aí, pô. Mano, esse cara é meio pata. Ô, X, você tá na onde? É Nilson, pô. Passou alguém correndo aqui? Não, não vi não, pô. Vai. Tá pra grande. Tá aí pra dentro. Tá aqui pra dentro. Nunca mais baixar. Se esse cara mora nessas casas aí, ele não acha mais ele não, pô. Ele já tá dentro do apartamento só da janela com outra roupa olhando lá, ó. Cicol, tipo, tá vendo que eu tô falando com o Marcelo, o indivíduo tá aqui dentro dos prédios, que é sério? Um apoio pra frente aí. O que você lhe deitou no mamão aí, então? Steve, tá por aqui. Oi? Ele não saiu pra fora. Ele não saiu pra fora, Steve. Ele tá aqui dentro, cara. Meu rádio caiu lá. Meu rádio caiu lá. Quero ter ali. Steve, ele tá aqui dentro. Ninguém viu ele saindo. Oi? Ninguém viu ele saindo. Ele não saiu não, ele tava aqui, ó. Ele disse muito rápido, ele tava... Eu tenho que ir apanhar o meu, ele tá na hora. Até ali. Mano, ele saiu correndo pra cá. Ele tá por ali, ó. Ele não saiu. Ele não saiu, Billy, vem. Fazer a barredura. Oi, Steve. Barrei daqui pra lá. Vai fazer a barredura e vai deixar a VTR no meio do caminho? Bora, bora. 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 Ele não saiu pra fora. Como que ele tá? Moletom. Acho que é roubado, Steve. Peraí. Mano, esse cara vai faltar. Liga a lanterna, porra. Aí, ó. Vai lá, sabia. Esse cara tá dentro de um apartamento aí, porra. Ele tá dentro de um apartamento. Ele tá dentro de um apartamento. Dei de novo. Estila LKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK. Dei de novo. Pode dar, irmão. Já vê. Não, foi o cara que falou que deu de novo. Não, foi o cara que deu de novo. Estão comemorando, mas não pegou o cara Motocicleta apostava como o Hulk foi Foi encaminhado ao DP O dono foi localizado, bem restituído Restituído também não Porque essa moto deve ter ficado toda zaralhada Quatro meses, não são quatro dias Gabi, Peixe, turba 2 Caramba, vai fechar a calçada Coloca a mão na cabeça Que mania que o povo tem de botar a porra do mulher Engachado na bermuda, pô Na moral mesmo, velho Puta que o pariu, velho Vai tomar no cu, mano Que mania, velho Que mania desgraçada, velho Por que, velho Por que, mano Não usa o mulher então, porra Pra não voar, Gabi Porra, mano Enfia dentro do cu essa porra Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Bora, Dutra Subiu aqui Subiu aqui é foda NA com o caralho Segundo grau Olha Esse cara tava bêbado O cachorro, o cachorro O cachorro, o cachorro Não é possível tudo isso Mano Oito meses Vamos no chão Mostrou o pé Vai no chão Vai na cabeça Vai na cabeça Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá O cara ali O chão Tá bom Tá chamando o nosso Chão? Chão o nosso O Pinote? Tá louco? Não, não Chamei nada Não Eu chamei nada Não Tô vindo Estou vindo a estragapicirica, o senhor está acompanhando. O carro dos outros está solto e está xingando e mostrando o dedo. O cara xinga nós. Parei para conversar com ele e fui xingado. Vai ser tratado como ladrão. Sério, mostra o dedo de novo. Mostra o dedo aí. Mostra o dedo. Você mostrou o dedo. O senhor está vindo a estragapicirica. Coração, olha para mim. Obrigado, Daniel, pelo sub. Obrigado, Daniel, pelo sub. Você me chama melhor. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Os seus documentos, eu vou tentar com você. Não, 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 não. Não, não, não. Olha os fofoqueiros. Todo mundo fofoqueiro. Se for fim de ano então, a galera não trabalha. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu não tenho medo de ser. Gente, eu não tenho medo. Melhor. Vai. Deixa eu lembrar. Deixar mais, deixar mais, deixar mais. Vai. Com a mão. É igual você. Me recuso, me recuso. Esse aí foi. Esse aí tomou o famoso.